OPTV, o popular na rede. Esta semana aí bombou nas redes sociais, bombou no noticiário como um todo, a alta considerável que houve em alguns itens da cesta básica em todos os supermercados. Isso está mobilizando, não é uma situação só local, mas é uma situação também estadual e nacional, e está mobilizando os PROCONs aí de todo o país. E também mobilizando aqui o PROCON de Araucária. A gente conversou com o Alan, diretor do PROCON aqui de Araucária, e ele vai explicar para vocês, ele vai falar para vocês sobre que medidas o PROCON aqui da cidade está tomando para entender se a gente está falando de uma alta de preço no mercado, que acontece no mercado como um todo, ou se a gente está falando de preços abusivos sendo praticados por comércios, por supermercados e empresas que, estabelecimentos que comercializam esse tipo de itens da cesta básica. Então vejam só o que o Alan explicou para a gente com relação a isso. Vou pedir para o Evers colocar no ar o vídeo aí do Alan. Olá, Valdeclay, olá a todo o pessoal que está nos vendo aí nessa live do Popular. Primeiramente, obrigado por destacar um espaço para a gente para se tratar de um assunto tão importante que estamos vivendo, não só em Araucária, mas também a nível estadual e a nível Brasil. O que acontece? Os itens de cesta básica do consumidor para colocar na mesa ficou mais caro. E o que o PROCON vem fazendo? Incansavelmente o PROCON vem fiscalizando todos os supermercados, todos os métodos de consumo que o consumidor tem, justamente para tentar, para achar justificativa para esse tipo de aumento. Porque subiu muito na mesa do consumidor e assim, uma coisa é o alto preço, a outra coisa é o abuso. Então, assim, o PROCON visa justamente tentar entender o porquê desse aumento. Quais são as medidas que o PROCON está fazendo nessa pandemia aí, nesse período também que a gente sabe que é muito complicado para todo mundo, para tentar descobrir esse tipo de situação. Sobre a questão do abuso, o PROCON, a medida das fiscalizações que vem fazendo nos supermercados, além do alto preço que a gente vê ali, e o PROCON também pede as notas fiscais desse supermercado, justamente para ver o quê? A gente pede normalmente das três últimos meses para equiparar e saber de onde está vindo esse aumento de preço. Então, assim, em alguns supermercados a gente já pôde ver que esse aumento se deu da indústria, ou seja, a maioria das pessoas acham que às vezes é o supermercado que aumenta por conta própria, o que isso é um abuso, isso é uma infração grave no Código de Defesa do Consumidor, o aumento elevado sem justificativa. Então, assim, por consequência disso, o PROCON pede essas notas fiscais para saber de onde vem esse aumento. E foi destacado que a indústria brasileira aumentou isso aí mais de 30%, 40% e isso aí, infelizmente, cai no consumidor final, que é o consumidor, cai na mesa do consumidor, né? Então, assim, se constatado esse abuso, o supermercado PROCON de imediato abre o processo de investigação, um processo que pede a justificativa do aumento desses produtos, né? E aí, com a medida disso, vem a defesa, que é a ampla defesa do contraditório, e aí a gente parte para a decisão, que pode multar a empresa, se for, claro, vislumbrado, que houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, pode equivaler de 1 a 5 mil salários mínimos. Ou seja, a multa é bem grande mesmo, justamente para que não seja, digamos assim, em Araucária, não tenha esse abuso em cima do consumidor. O PROCON Araucária já tomou as providências também de mandar ofício, tanto para o PROCON Estadual, tanto para a Secretaria Nacional do Consumidor, que como é um problema que assombra não só a Araucária, como eu disse, mas a nível nacional, a Secretaria Nacional do Consumidor também é muito importante para que tenha diretriz de o que está havendo. a gente recebeu também notas, não só da Associação Brasileira de Supermercados, a APRAS, como também da ABIA-ROS, que é a Associação Brasileira de Indústria do Arroz, onde eles explicam para a gente, basicamente, o porquê desse aumento. Eles informam que é aumento na matéria-prima, aumento do dólar, então é um aumento da questão da exportação, da importação até mesmo. Então, assim, não fica muito claro para a gente tudo isso, porém, é a justificativa dada por eles, mas, assim, indiscutivelmente, a importância de você, consumidor, denunciar, não só no PROCON, mas em outros órgãos, como também no Ministério Público, que é nosso parceiro aí, para justamente estar pegando os supermercados que estão elevando o preço sem justificativa. como a gente disse, o PROCON está de portas abertas para que você venha aqui denunciar, tem o número, através do 0800-643-2834, que você pode estar ligando, denunciando, e é muito importante que você denuncie, porque, graças a você, consumidor, a gente consegue chegar onde, às vezes, a gente não enxerga, e os olhos do PROCON, sem dúvida alguma, é você, consumidor. precisamos de você muito mais nessa hora para fiscalizar juntos e, assim, obtermos resultados para conseguir baixar ou até inibir essa questão de aumento que a gente vem sofrendo nesses últimos dias. Valdcley, muito obrigado, e, mais uma vez, eu faço apelo à população de Araucária para que denuncie. Isso é muito importante para que a gente vá até o estabelecimento e possa verificar, possa ter a justificativa o porquê que houve esse aumento na, vamos dizer assim, na mesa do consumidor. E aí o Obrigado.